olá preciosas e preciosos do canal estou aqui com a nossa preciosa michelle é mica plus fabricante top aqui de plus size até que tamanho até o tamanho 56 dependendo do modelo 58 é eu tô perguntando até que tamanho é porque cada semana menina que aumenta o tamanho pra vocês nós estamos fazendo o melhor no plus size eu falo assim nós porque nós somos amigas eu venho gravar e eu falo assim nós mas a loja dela tá gente tem gente que pergunta jana a sua loja não gente que quando a gente vai gravar e eu sou parceira aí eu me identifico com a empresa né então eu digo nós 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 então vem você fazer parte também da nossa família e fazer suas compras aqui montar sua loja direto do fabricante top toda semana chega novidade aqui pra vocês então vocês vão ter a versatilidade de ter produtos novos toda semana então seu cliente vai dizer se chegou novidade você disse tem porque a amiga tem novidade toda semana e vamos iniciando com essa blusa aqui maravilhosa olha que luxo gente de quanto me essa tá saindo de 25 reais gente ela nessa cor tá no nosso modelo já tá olha essa aqui é malinha canelada né olha que luxo ela aqui ó vazadinha no ombro olha que bacana lindo modelo pra vocês o x aqui ó ó na pegadinha aqui ó x olha como ela fica linda gente peça maravilhosa no plus size blusinha para o site vai ter variedade aqui viu olha só esse aqui já é um prêmio de verão né de quanto off-white a preta essa tá saindo de 25 reais e lá temos um tamanho g1 g2 e g3 né esse é o modelinho novo aqui da minha capuz da semana né isso e aguardem as novidade que essa mulher vai trazer para vocês o verão o alto verão vai ser aqui para vocês tá meus amores e a nossa tie-dye que também olha olha que luxo olha o nosso manetinho aqui no tie-dye olha esse aqui ó paris vai ter vestidinho esse aqui é o vestidinho dá pra você usar com cintinho dá pra você usar com leg várias maneiras olha só o vestido mesmo que tem o azul vadinha que elas adoram aqui que olha só meus amores não fica curtinho né ó você é baixinha gordinha então vai ficar o vestido e olha o tamanho né pessoal olha enorme olha então essa tá vestindo até o tamanho 58 ela é muito grande é que a gente não tem dó de tecido não tá isso de quanto essa tá saindo de 30 reais no tamanho g1 e 35 no tamanho g2 essas estampas ela faz aquela né olha com ele fim vamos levantar da química que tá melhor ó gente aqui faz aquele efeito love em várias maneiras olha como fica chique não sei se tá dando pra ver aí mas é ai que linda assim ó olha paz e amor gente francês tá e você ó amor e francês e pice em inglês que vai ser o top aqui bem é francês olha só olha na lisa então a gente tem na preta né luxo e temos na azul marinho também agora nova também a azul marinho olha que linda e temos o tie-dye vermelho né nessas três estampas e a verde também olha então na paris na angel na lobby deixa eu abrir aqui pra você ver a angel olha que luxo um vestidinho maravilhoso né apenas apenas 30 reais olha que luxo 35 no tamanho g2 né esse é um camisetão vestido pessoal dá pra usar de todas as formas isso e a nossa blusinha olha só meus amores a blusinha que é uma veste leg também olha que bacana bem comportada no plus size até que tamanho até o tamanho 54 esse modelinho tá esse modelinho que a gente tem a promoção três peças por 55 reais sai apenas 18 reais cada uma pessoal pra vocês tá acabando já tá essa promoção corre que a última chance vocês adquirirem o produto e esse aqui é verão também né meus amores sim aí temos aqui a barba a barba agora de manga curta olha é a novidade também dessa semana de conta a nossa a nossa tá saindo dezoito reais tá pessoal ela veste até o tamanho 56 olha isso aqui essa malha é muito boa olha é uma ela estica que a gente não tem dó tá essa é um tamanho único e não é fininha tá meus amores é aquela coisa encorpada tá ó Peso encorpada É qualidade Adoro Sucesso Você já coloca com a bomber Que a nossa está vestida E faz aquele estilo Essa bomber A gente tem ela nessa estampa E temos essa daqui também Essa é que a Jana tem Que a Jana tem lá Que temos Faz sucesso, muito sucesso também Essa está vendendo G1, G2 Ela veste até o tamanho 56 Esse bomber Ele sai apenas 45 reais Pessoal É tipo uma malha jacara Olha o elastano dela 45 reais Até o tamanho 56 Isso não existe pessoal Nesse tecido não tem por aí É verdade Eu adoro também As nossas blusas em pedraria Olha só meus amores Nossas blusas vesti-leg Em pedraria Que é sucesso E vai ser sucesso ainda No verão Está vindo novas cores Né Mi? Isso aí De quanto essas aqui? Novas estampas para vocês também Essa está saindo 25 reais Tamanho G1, G2 e G3 Muito barato Muito barato gente Até o G3 25 reais Isso aí E vindo novas estampas também Das pedrarias Aqui são as basiquinhas Mangalonga Também 18 reais Tá? Liquidação 18 reais Apenas Mangalonga Plus sai Por 18 reais Só que fabrica 3 cores Tá pessoal G1, G2 e G3 3 cores Ótimo Minto Essa daqui é tamanho único Tamanho único Essa daqui Tá? Então ela está vestindo Desde um 50 Até um 54, 56 Olha Isso Mica Está aqui no Shopping Carnot Mica Plus Eu fiz uma baguncia aqui Depois nós arrumamos Tem essas daqui De amarrar também Ó Vai falar Essas 25 reais Eu vou fazer uma promoção Hoje para vocês Com esse modelinho Tá pessoal? É loucura Vou vender para vocês Agora de 20 reais Apenas Arrasou Tanto a lisa Quanto a estampada Tá bom? Adorei 20 reais Esse modelinho aqui E a nossa pedraria Ela está esquecida De pedraria Que linda É Aquela de ombro Manga longa Pedraria Ela tem esse detalhezinho Olha No ombro Nas mangas É uma manga aberta É um luxo essa peça De quanto mil? Ela está saindo 28 reais apenas Essa aqui a gente tem Tamanho G1 G2 E G3 Temos na preta Na marsala Na marinho Olha Isso é um luxo Tem foto E vídeo Lá com a modelo No Instagram Tá bom? Então Isso É hoje As novidades Né Jana? Para a semana que vem Temos mais novidades Para vocês Tá? De funcionamento Aqui É Aqui é das 5h30 Às 14h E de sábado Das 5h30 Às 13h Ok Tá? De sexta-feira Também a gente Tem um horário Diferenciado Tá? É das Vamos colocar 7h30 Até umas 13h É O horário De nós Fabricante Né? Correr atrás De mercadoria Para você Meus amores Então Tem uma diferença No horário Tá? Mas não esqueçam Não Que todo momento A gente está Atendendo No Whatsapp Também O Whatsapp Muito sucesso Aqui Da Mica Plus Para vocês Estamos no Shopping Carnot O Box 237 Tá? E olha só Aqui também aceita cartão Aceitamos cartão De débito e crédito A gente envia também Para todo lugar do Brasil Via Correio A partir de quantas peças? A partir de 10 peças E o atacado Da nossa loja Apenas 4 peças Pessoal Só 4 peças Para vocês É acessível Meus amores Então corre Vem conhecer a moda Como eu falei Direto do fabricante Para você Preço acessível Só aqui na Mica Plus Isso aí Vem para cá pessoal Vem para a loja Beijo, beijo